Salve, salve, rapaziada! Mua ambros, mais uma vez na área. Pra quem não me conhece, eu sou o DG. Seja muito bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uns itens top que eu adquiri numa caçada gamer totalmente aleatória. A bolsa tá cheia de coisas, inclusive tá rasgando. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ô, mas calma aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho aí de se inscrever. Se inscrever, não perca nenhuma novidade. Porque, como eu sempre digo, aqui tá melhor que o Netflix. Agora sim, bora pro vídeo. Bom, como eu falei, são muitas coisas. Aqui, a bolsa tá rasgando. Acho que eu vou colocar tudo aqui em cima da mesa pra mostrar melhor pra vocês. Ai, calma no chão. Eita! Eu acho que... Bom, como eu falei pra vocês, a bolsa já rasgou. Mas, estão aqui todos os itens da caçada aleatória pra mostrar pra vocês. Lembrando que quem me segue no Instagram teve acesso em primeira mão a todo esse conteúdo aqui. Então, me siga pra não perder nada que rola por aqui e nenhuma novidade do canal. E, como eu sempre digo, aqui tá melhor que o Netflix. Agora, bora mostrar os itens. Bom, tá tudo bagunçado aqui. Primeiro item que eu quero mostrar pra vocês é esse Sega Genesis aqui, ó. Que eu peguei. O rapaz disse pra mim que tá no estado. Detalhe! Foi achado no lixo. Ó! Atenção ao detalhe. Isso aqui, provavelmente, ele passou por uma assistência técnica. Mas, ó, vou mostrar pra vocês como é que ele tá, ó. Ó! Ainda tá com isso aqui, galera. Que eu esqueço o nome disso aqui. Quem souber aí, deixa pra nós nos comentários. É, na verdade, uma capinha, né? De proteção pro... Pra essa saída aqui do Sega CD. Mano, top demais. Tá muito novo. Esse aqui é um Sega Genesis original, galera. Top demais, mano. Ele é muito bonito, inclusive. Calma aí que eu vou estar mostrando as outras coisas pra vocês. A gente também vai dar uma testada aqui já já, né, galera? Veio essa fita de futebol aqui, ó. Soccer original. Veio esse fitão aqui também, ó. Essa aqui é a Street Fighter 2 Special Champion Edition. Top demais também, original. Veio essa fitinha aqui também, ó. World of Illusion, starring Disney, Mickey Mouse e Donald Duck. Top, ó. Da Genesis, Sega Genesis, ó. Tudo original, galera. Liga nessa fita do X-Men 2. Do Sega Genesis. Olha a label dela, galera. Em detalhes aí pra vocês, ó. Label perfeita. Joguinho totalmente original. Esse jogo aqui, ele é raro de vocês acharem por aí. Principalmente por ser Sega Genesis. Mano, muitos colecionadores curtem essa fitinha aqui. Nunca joguei esse jogo. Tô curioso em saber como é que é. Quem já jogou esse jogo aí? Deixa pra mim no comentário. Ó, o Fifa 96. Também original. Do Mega Drive. Essa aqui é a fitinha que acompanha o Sega Genesis, ó. No for ressealing. Ó. Ela vem com ele assim, ó. Quando ele tá completo na caixinha, bonitinho. Provavelmente ela acompanha esse Mega Drive. Ela só tá com detalhe aqui, ó. Como vocês podem ver. Mas é originalzinha também. E mano, eu tô doido pra ligar esse bicho aqui pra ver se ele funciona ou não. O cara falou pra mim que ele só acende a luz e não funciona. Mas a gente vai testar pra ver. Ó, veio essa fonte também original. Parece que ela já foi mexida. Eu vou tá testando pra ver se ela tá funcionando também. Essa daqui é do Master System 2, galera. Ó. Originalzinha. Como a gente tá falando de fonte. Essa aqui é a fonte original do Sega Genesis. Ó. Top demais. Deixa eu ver se a câmera vai conseguir pegar aqui, ó. Conseguiu. Sega. Original. Tá tudo abagunçadinho aqui. Eu vou desembolar esses fios. Depois. E a gente vai fazer um teste nele. Bom, veio essa fitinha também. É o Old Trophy Soccer. Também de futebol. Do Sega Genesis. Original. A label dela também tá perfeita, galera. Muito da hora que tá essa fitinha também. Mano, veio esse controle aqui. Eu achei que ele fosse um controlezinho de computador. Porque ele tá aqui essa kickshot. Mas ele é Tectoy original. E tá escrito aqui embaixo, galera. Tectoy, ó. Quem já tinha visto um controle desse aqui? Eu nunca vi, mano. Não sei se isso aqui é do... Do Mega Drive. Ou se isso aqui é do Master System. Eu não sei. Mas é um controlezinho... Diferente, né, galera? Caraca, da hora demais mesmo. Ih, deixa eu ver se tem. Não, não tem nenhuma marquinha aqui, não. Só embaixo dele mesmo. Tectoy. Bom, galera. Isso aqui veio junto. Eu acho que acompanha o Sega Genesis. Tá vendo? Provavelmente ele também tinha a caixa. Tinha as paradinhas todinhas. Mas não veio pra mim. Só veio esse cartãozinho aqui, ó. Pra colocar o número de série. E tal. E tá até lacradinho ainda, ó. Vou deixar guardado junto com ele. Ainda tem aqui o Sonic Impact Technologies. Quem souber aí, deixa pra mim nos comentários. Mas eu acho que acompanha o Sega Genesis. Galera, veio também esse cabo RF. Original, o Sega. Aqui, ó. Ao contrário. Original, o Sega. Ó. Tá novo, novo. Novo, novo não. Mas tá em bom estado, mano. Esse aqui deve estar funcionando de boa. Veio também esse cabo original, ó. UHF pra VHF. Também da Sega, ó. De época também. Tá novinho, mano. Ó como é que tá o negócio. Fica, tá cromadinho, brilhando. E vieram também esses cabos aqui. Provavelmente pra conectar. Pra conectar. Tá, em algum lugar. Eu acho que é aqui. Não, eu não sei. Bom, galera. Quase que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Olha o que que veio ainda. O manual da Street Fighter. Veio também o manual da X-Men 2. Ó, do Sega Genesis. Veio também o manual dessa Wolf Trock Soccer. E também veio o manual da International Soccer da E-Sport. Ó. E-Sport. To the game. Boa. Top demais, hein. E não para por aí. Olha só. Veio também essa folhinha. Tá? Que é a capa do Liga da Justiça número 1. E é de 1994 a folhinha, ó. Que da hora. Veio junto. Aí veio aqui, ó. Uns pôsteres. Isso aqui é do Sega Genesis, que acompanha ele, ó. Aí tem o folheto do Game Gear. E quando você abre, é um pôster. E olha só, galera. Ó. É um pôster. Aqui, ó. Do Batman Returns, galera. Muito da hora o pôster, ó. E tá aqui, ó. Game Gear. Sega Game Gear. E, ó. Vou mostrar pra vocês que ainda veio o manual do jogo. Só que o jogo não veio. E aqui, ó. Como é que é? Quando a gente abre. Olha só. Olha isso, galera. Isso aqui é de época também, ó. Caralho. Composta do Sonic 2, galera. Olha, galera. Que da hora, mano. Aqui, ó. Game Gear. Mano. E quando a gente abre isso daqui. Olha. Olha a surpresa. Olha a surpresa, galera. Ó. Olha que top. Olha isso aqui. Tá vendo isso aqui, né? E olha agora. O pôster do Mahamadali de época, mano. Muito da hora, mano. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu encostar mais a câmera pra trás. Pra vocês verem melhor, ó. Muito da hora, galera. Top demais. Simplesmente formidável. Mano. Eu estourei nessa caçada. Então já pode soltar o GTA que nós já se deu bem. Só aqui nós já se deu bem, mano. Bom, galera. Peguei aqui meu Master System. Pra gente testar essa fonte aqui, ó. Essa fonte parece que já passou por manutenção, como eu havia falado. Mas vamos ver se ela está funcionando. Pode ser que sim. Ó. Já liguei ali. E vamos ver se o bichão não vai explodir. Em 5, 4, 3, 2. Foi. Ó. Ligou. E olha isso. Olha isso. Olha isso. Mano. Já funcionou. Já pode soltar o GTA que a fonte está funcionando. Mas agora por que de acho o meu bagulho que está preto e branco, mano? Deixa eu ver se isso aqui é mau contato aqui do cabo. Não, ó. É mau contato aqui do cabo de... Caraca, zoadaço, mano. Calma aí. Deixa eu ver se eu ajeito isso. Bom, coloquei para funcionar esse braguete colorido. Mas está vendo mais linhas ali? Eu vou ter que dar mais uma bizonhada depois nele para ver o que está acontecendo. Mas a nossa fonte vinda do inferno está funcionando perfeitamente, mano. Solta o GTA que o bagulho está de verdade aqui, mano. Na moral. Estou feliz demais, mano. Caraca, da hora. E ainda vou jogar esse joguinho em live, hein. Vou treinar, hein. Vou trazer esse joguinho em live. É difícil pra caramba. Bom, galera. Agora a gente vai testar o Sega Genesis. O rapaz falou que ele está dando luz vermelhinha, né, de acende. Mas ele não dá imagem. Já conectei o cabo RF aqui. Vamos pegar a fonte. Deixa eu ver aqui nesse balai de gato. Vamos ligar ele aqui. E vamos testar pra ver se realmente ele está com problema ou não. Ah, engraçado aqui. Ele está com essa numeração, ó. Está de cabeça pra baixo, mas é 6876. 6876. E essa fonte pertence a ele mesmo. Provavelmente a assistência técnica que me marcou. Né, pra saber qual era o item, né, que fazia a parte a fonte. Enfim, ó. Liguei aqui o cabo. Cabo de energia conectado. O AV conectado. Ligar a TV, senão não dá bom. Deixa eu ver pra que canal que ela está. Ele está pro canal 3. Beleza. Vamos colocar aqui em modo TV. Cadê? Modo TV, beleza. Agora canal 3. Canal 3. Vamos lá. Está no canal 3. Agora vamos ligar esse breguete pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. Vamos lá. Na verdade, eu acho que a gente já até se deu bem, né, mano? Pelos itens que eu peguei junto. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, ele ligou. E como ele disse, não dá sinal de vídeo. Eita, burro. Não botei nem a fita. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, hein. 30 anos de curso. Vamos testar com essa X-Men 2 aqui. Vamos ver. Liguei. E continua não dando nada. Vai lá. Fazer assim, ó. Pra dar aquela limpeza na conexão do cartucho, no contato. E vamos ver se ele vai... Bom, ele liga. Mas ele realmente não apresenta nada. E tá tudo conectado direitinho. Como ele falou, mano. Eu já peguei sabendo desse defeitinho. Então a gente vai tá vendo o que a gente desenrola. Deixa eu ver. Nada, nada. Bom, é uma pena. Pelo menos a fonte dele tá funcionando, né? A princípio. Deve ser algum detalhe mínimo na placa. Bom, antes que vocês me perguntem. DG, por que você não testa logo os outros cartuchos? Porque o meu Mega Drive deu ruim. Eu tô sem Mega Drive aqui pra fazer o teste das fitas. Me perdoem. Eu vou procurar outro Mega Drive aí pra semana. E vou tá testando essas fitas. E vou tá trazendo em vídeo pra vocês. Ou vou colocar pra vocês lá no Instagram. Então me sigam pra não perder nada do que rola. Porque, como eu sempre digo, aqui está melhor que Netflix. Bom, eu não queria não, mas eu vou ter que finalizar esse vídeo. Porque eu acho que não tem mais nada pra dizer, mais nada pra falar. Enfim, acesse nossas playlists porque eles estão top demais. Acredito que vocês vão gostar. Conheça mais o nosso canal. Mano, todas as quintas-feiras a gente faz a nossa live. Às 8 horas da noite. Aguardo todos vocês lá. Cola porque a gente sempre bate um papo nostálgico. Joga um game da hora. E vocês que mandam na nossa live. E a gente joga basicamente os jogos que vocês pedem aqui no... Lá no Instagram. Enfim, é isso. Beijo no coração de todos. Gratidão por ter assistido até aqui. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. Agora sim, hein. Me perdoem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.